E aí galera, beleza? Morimbas na área aí com vocês de novo. Hoje o som que a gente vai fazer é o som do Van Halen da música Can't Stop Loving You. É uma música bem bacana, não é um solo muito difícil de ser executado e a gente vai explicar passo a passo pra vocês como vocês podem fazer um solo muito parecido ou igual ao da música. Tá bom? O esquema vai ser o mesmo, solo normal primeiro e depois todas as dicas em cada parte que exija um pouco mais de técnica. Boa diversão! E aí galera, beleza? Vamos fazer então esse solo da música Can't Stop Loving You do Van Halen. É um solo que, como eu disse anteriormente, é um solo simples, não é um solo muito difícil, principalmente por se tratar do Van Halen. E o começo desse solo, ele vai aqui ó, na casa 12, 11 e 9 da corda Sol, da terceira corda. Tá? Então assim, você vai fazer, tocar três vezes a nota Sol aqui na casa 12 e fazer um slide pra casa 11 e um slide pra casa 9. Então vai ficar assim ó. Nessa última nota 9, na última casa 9, você dá uma palhetada. Tá? Justamente pra quê? Pra você voltar o slide que é a continuação da frase. A frase completa é assim ó. Tá bom? Então qual que é a diferença que vai ter aqui? Você vai começar na 12, vai fazer um slide pra 11, um slide pra 9, palheta, volta pra 12, vai pra 14 e depois volta. 12, 12, 11 e 9. Beleza? O comecinho é bem simples, né? Tranquilo. Tá? Depois dessa parte, ele vai pra um padrão na casa 5, 7 e 9, que vai pegar a quinta, a quarta e a terceira corda. Que vai ficar aqui ó. 5, 7 e 9, 5, 7 e 9, 5, 7 e 9. Beleza? Então são essas três, esses padrões aqui nessas três cordas que vai ser a continuação dessa parte ó. Beleza? Uma dica que a gente tem. As cordas de baixo você abafa com a sua mão esquerda. As cordas de cima você abafa aqui com a mão da palheta. Então tocou uma corda, abafa. Tocou a segunda corda, abafa. Tocou a última corda, abafa também. Beleza? Porque como você tá fazendo solo com distorção, Qualquer ruído, qualquer toque que você dê em outra nota, ele já vai sujar bastante a frase. Tá bom? Então até aqui vai ficar assim. Beleza? Aí depois você vai fazer uma frase aqui na casa 7, 8 e 7 da segunda corda. Tá bom? Depois desses ligados aqui. 7, 8 e 7, 7 e 9 na terceira corda. Beleza? Então daqui dos ligados. E aí vem uma frase que exige um pouquinho mais de técnica, mas que fica bem legal. Inclusive você pode aplicar nos próprios solos que você for realizar com improviso. Que é uma frase que vai misturar a parte aqui do... Das notas junto com o botão de volume. Então, o botão de volume, você só vai abrir ele depois que você palhetar a nota. Palheto a nota, abre o botão de volume aqui embaixo. Tá? O movimento que você vai fazer, você vai pegar o dedinho aqui. E girar ele, o volume do 0 para o 10. Tá bom? O que eu faço? Eu sempre faço o movimento daqui, ó. Eu faço a palhetada, abro com o dedinho e uso também o anelar. Tá bom? A frase é a seguinte. Um slide que você vai fazer até a casa 17 pode ser da casa 10 ou da casa 12 até a 17. E aí depois você vai fazer 15, 17, 15 e 14. Vai ficar assim, ó. E é legal você fazer desse jeito com o dedo 3 mesmo. Porque você vai fazer esse slide, esse ligado, vem pra casa 14 e depois você vai subir. Vai ser 14 na primeira, 15 na segunda e 14 na terceira. Pra você decorar essa subida aqui do braço, tá? A descida na escala, a subida no braço. Imagina um acorde de ré. O mesmo acorde de ré que você toca aqui em cima, tá? O acorde normal de ré, você faz ele aqui. Então, o slide. O acorde de ré. E aí você vai fazer um jogo de slide aqui, ó. Da 14 pra 12 e da 12 pra 11. Vai ficar assim, ó. Tá bom? Então, vamos lá. Do primeiro slide aqui embaixo, da parte dos volumes, né? E da parte do slide pra vocês verem como é que fica. A parte do volume aqui, ó. Então, você vai fazer a nota 14, a nota 15, vai dar um bend de um tom. Depois, a casa 15 e 17 na segunda corda. Só que isso, todas essas notas aqui, 14, 15 no bend, 15 na segunda e 17 na segunda. Tudo com o botão de volume. Então, a sonoridade dela é mais ou menos assim. Beleza? Devagar. Legal? Se você tiver uma pedaleira que tem o volume ou um pedal de volume, simplifica bastante pra você realizar essa frase, né? Ok? Então, agora sim a gente vai pra outra frase que eu acabei pulando, né? Que é a frase do slide. O slide dá 12 pra 17. 12, 17, 15, 17, 14, 15 na segunda corda, 14 na terceira, slide pra 12, slide pra casa 11. Tudo na terceira corda, tá bom? Termina na casa 12. Aqui na corda Ré, na quarta corda. E aí vem aqui, ó, pra casa 5. Da mesma corda. Quando você vier aqui pra casa 5 na mesma corda, vai ter uma frase que é 7, 5, 4 e 5. Tudo na mesma corda, ó. Tá bom? Então, terminou aqui na 12. Vem aqui pra 5 e faz essa frase. 7, 5, 7, 5, 4 e 5. E depois, a próxima frase é 4, 5, 7 e um slide pra 12. Ou, se você preferir, 4, 5, 7 e a nota 7 na corda de baixo. Ok? Terminando essa frase, então, só pra fazer o acompanhamento devagar, né? Pra vocês pegarem o slide. E aí, pra terminar o solo, ele faz aqui uma frase na corda, na corda C, né? Na segunda corda, que pega as casas 8 e 7. É, 7 e 9 da terceira. Ô, peraí, errei. É, 8 e 7 aqui na segunda corda, na corda C. 7 na corda Sol. E um slide da 8 até a 10, aqui na corda C. Então, vai ficar assim a frase. Essa frase é legal você fazer o quê? Você realizar um rake na primeira nota. Esse rake é quando você toca abafando todas as outras cordas e vai pegar somente a corda que você realmente pressionou, a nota que você pressionou. Igual aqui, que é a nota Sol, você vai palhetar todas essas outras cordas aqui, pra baixo, e vai pegar somente a nota Sol. O esquema pra você palhetar isso daí de um jeito simples é você realizar o abafamento da corda aqui, ó. Com a palma da sua mão direita, até a sua nota de... até a sua nota Alvo. Legal? Então, a frase, né? Devagar. Ok? E a última frase do solo é uma frase que você vai fazer aqui, ó. Na corda Sol, na corda Ré e na corda Lá. Então, vai ser assim. Na terceira corda, casa 9, 7 e 6. Subiu pra casa 7 na corda Ré e a 7 também, só que na corda Lá. Então, o padrão de digitação que você pode usar é assim, ó. Tá? Um padrão de digitação que pode facilitar na hora de você realizar a execução. Porque quando você tem um arpejo, mesmo que seja uma parte bem pequena, de subida de cordas, você não precisa necessariamente tocar todas as notas com o dedo diferente. Você pode trocar aqui, ó. 9, 7, 6, 7 e 7. O que você tem que tomar cuidado é quando você for trocar essa nota 7 e 7, você levantar o dedo que você está pressionando e fazendo essa mini pestana aqui com as duas notas, com as duas notas aqui, com essas duas cordas, pra eliminar o som da primeira nota que você tocou com esse dedo. Então, vai ficar assim, ó. Tá? E só continuando, né? 9, 7 e 6 na corda Sol, sétima casa na corda Ré, sétima casa na corda Lá. E aí depois você vai terminar com, dentro da corda Lá, 5 e 4 e terminar aqui, ó. Na sétima casa da corda Ré. Tá bom? Beleza? Então assim, esse é o solo, um solo tranquilo, um solo simples pra realizar. Espero que vocês estejam gostando das aulas. Sugestões, dicas de música, necessidade de material, de tablatura, de backing track. Manda um e-mail pra gente, leandromorimas.gmail.com Se inscreva no canal aí e deem suas sugestões também via YouTube. Beleza, galera? Valeu, até a próxima.